Entregou na direita, Dedé, suendeu pra ponta, longa bola pra Mike, recolhe Mike, fintou, se amacadou, um chapéu, caminhou pela ponta, ergueu pra Gazela, pingou, cabeçada, Moreno atrapalhou, agora o Everton Moreno, volta o Gazela, ao gol do Moreno, Lucas, desceu mais, pela ponta, gol, 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 gol com toda a sua ansiedade para marcar, bola espirrou para ele, ele tomou a bola do ébito, voltou, bola espirrou entre dois, ele chutou de pé da esquerda, mesmo com a ansiedade toda para marcar, mas marcou, porque ele é artilheiro, ele é artilheiro, o flechero voltou a marcar, de pé da esquerda, quando o balão está corrido, 20 minutos do primeiro tempo, atenção, torcida Celeste, Cruzeiro balança, balança, pela primeira vez no Inter, Marcelo Moreno, 20 no primeiro tempo, 1 a 0, Cruzeiro. Braço para Marquinhos, Brago, uma bomba, atenção para ele, gol, 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 Rastro, gol, o Saulo, Marquinhos, Marquinhos, uma jogada da linha de fundo, do lado esquerdo, cruzamento para a rejeira, Marquinhos esperto, mais do que a defesa do Inter, apareceu de surpresa e mandou para o fundo o gol, fazendo de forma adaptável o momento maior do futebol atenção torcida, Sereste Cruzeiro balança, balança pela segunda vez, as esladas do Inter Marquinhos, camisa 34, 34 minutos do primeiro tempo 2 a 0 Cruzeiro vai tentando chegar, a equipe do Internacional, Arangues percomando penetrou o perigo, tentou de perda, descendo uma bomba, pela porta, gol, gol, gol gol, 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 gol gol do Internacional Alex correu e foi chutou de fora da área, no magre leite tirambaço, mandou para o fundo o gol, diminuindo o marcador quando vieram ter corridos, 10 minutos até para complementar 2 a 1 Cruzeiro e air na amor vai 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 Obrigado.